Olá! Você tem interesse em melhorar o interior do seu carro? Deixando mais estiloso, bonito e colorido? Venha conhecer os tapetes automotivos metalizados, nas cores azul, vermelho, verde, prata e carbono. Os tapetes são 100% impermeáveis, antiderrapantes e ainda conservam o carpete do seu carro. Afinal, o que vale é a beleza interior. Gostou? Curta nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal e acesse nosso site, dispemec.com.